Olá a todos! Os últimos tempos têm sido difíceis para a arbitragem, para não variar, e algumas dessas dúvidas, muitas mesmo, têm surgido por causa da relação árbitro e VAR. O protocolo, a sua intervenção, a não intervenção, questões subjetivas, outras mais objetivas, em alguns jogos, e portanto, parece-me que nunca é demais o esclarecimento. E a ideia deste vídeo é precisamente essa, nós pegarmos algumas das premissas base do vídeo-árbitro e tentarmos explicar-lhe, para que possa, mais uma vez, ficar com esta ideia clara sobre o que é que gira em torno desta nova tecnologia na arbitragem. Primeira questão, o protocolo tem quatro situações para intervenção, e nunca é demais recordá-las. O vídeo-árbitro deve intervir quando existem situações de golo ou não golo, pontapé de penalti, sim ou não, questões de expulsão, portanto, para cartão vermelho direto, e só cartão vermelho direto, e quando houver também a chamada troca de identidade dos jogadores em termos disciplinares. Por exemplo, o árbitro exibe o cartão amarelo a um jogador quando quem fez a infração foi o seu colega e não ele, e portanto, aqui, o vídeo-árbitro intervém. Portanto, estas são apenas as quatro situações base em que o vídeo-árbitro deve intervir para apoiar o seu colega de campo. Há outra premissa importante em relação a estas situações, é que esta intervenção só deve acontecer, e isto é muito importante, quando o erro em campo for claro e óbvio. Ou seja, apenas se o árbitro cometer o erro que seja demasiado evidente e que resulte na obrigação de intervenção por parte do seu colega de sala. Portanto, em qualquer outra situação, a intervenção é proibida. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes o vídeo-árbitro está a acompanhar a jogada através dos seus ecrãs, no caso de Portugal, na cidade do futebol, em Oeiras, na Federação, repara com o seu colega de campo ou o seu arte de assistente cometer um erro, mas porque ele está fora do protocolo, não pode ajudá-lo. Um exemplo prático, uma jogada para segundo cartão amarelo que não foi exibido. Ora, o VAR vê que há uma entrada dura, negligente, claramente passível de cartão amarelo, o erro é óbvio, mas uma vez que é um segundo cartão amarelo, ou até mesmo primeiro, não pode dizer nada. Outro exemplo, um recomeço de jogo mal efetuado. Imaginem, por exemplo, que há um lançamento lateral que é feito de forma muito incorreta e que daí resulta golo ou um pontapé de penalti. Imaginem também, por exemplo, que há um pontapé de canto em que a bola é colocada claramente fora do quarto de círculo e daí resulta um golo ou um pontapé de penalti. Em nenhuma destas situações o VAR deve intervir. Aliás, em nenhuma destas situações o VAR pode intervir. Reparem que é uma enorme frustração para quem está numa sala a perceber que o colega de campo está a cometer o erro, que é relevante para o jogo, mas uma vez que está fora das tais quatro situações, não há intervenção possível. E, portanto, é importante que as pessoas percebam que, nestes casos, a videotecnologia ainda não está a andar da forma como nós desejávamos e queríamos. No fundo, para servir ao futebol e para apurar melhor a verdade esportiva. Outras noções importantes em relação à questão da videotecnologia. A questão dos amarelos e vermelhos que ficam ou não ficam depois de uma decisão ser alterada. É importante que percebam esta regra. Sempre que um cartão amarelo ou vermelho for exibido, o cartão mantém-se, mesmo que a decisão seja antes anulada. Só há uma exceção. Aliás, só há duas exceções. A primeira é se esse cartão amarelo foi exibido porque foi cortado uma jogada de teatro prometedor e, como a jogada é anulada, o cartão sai. Ou se o cartão vermelho foi exibido porque foi cortado uma jogada de gol iminente e, como essa jogada foi anulada, o cartão sai. Tudo o que forem comportamentos antidesportivos, tudo o que forem entradas negligentes, grosseiras ou violentas, tudo o que forem palavras injuriosas ou grosseiras, os cartões mantêm-se, mesmo que as jogadas sejam anuladas. Porquê? Porque estamos a falar de uma conduta pessoal do jogador e não de uma questão tática da equipa. Esta diferença é muito importante para que possam perceber, da próxima vez, o que é que acontece em campo quando o guardo toma uma decisão de exibirar. Um exemplo muito simples. Um jogador marca um golo e tira a camisola para celebrá-lo. O VAR propõe ao guardo que veja a imagem no ecrã e, ao perceber que há um fora de jogo, anula o golo. O golo é anulado, mas o cartão mantém-se. Porquê? Porque o despirar a camisola é um comportamento antidesportivo que corresponde a um ato do jogador. E, portanto, esta parte parece no mim, também fica clara, para que não restem mais dúvidas. Outra questão importante é nós percebermos, por exemplo, que podem ocorrer incidentes nas costas do árbitro. E aí, se ponhamos, por exemplo, uma agressão a 30 metros quando a jogada está na outra área, uma conduta violenta entre dois jogadores que se agredem mutuamente quando o guardo não está a olhar para lá. E, portanto, aí sim o árbitro, o videoar também pode intervir. E deve dizer ao árbitro o que aconteceu. Há aqui mais um pormenor final. E atenção que vão ficar muitas coisas por dizer, mas temos espaço para o fazer noutras ocasiões. E que tem a ver com decisões tomadas mesmo em cima do intervalo ou mesmo perto do último lance do jogo. Imaginem que acontece uma falta passível para a penalti, o árbitro considera que não há penalti, portanto o jogo segue e, entretanto, termina a primeira parte. O videoarbitro, mesmo com o jogo já interrompido e com as equipas a encaminhar-se para o balneário, pode dizer ao árbitro que houve um incidente na última jogada do primeiro tempo que ele deve rever. O que o árbitro tem que fazer nesse momento é impedir que os jogadores saiam do relevado ou chamar aqueles que já o fizeram, ir aos ecrãs e, constatando que há de facto motivo para a penalti, voltar a recomeçar o jogo com essa ocasião. E, portanto, vai, no fundo, prolongar essa primeira parte para que seja reposta à situação anterior ao final do jogo. Acontece exatamente o mesmo no final do jogo e, portanto, é importante que as pessoas também percebam que esta reversão é possível mesmo que a primeira parte ou o jogo já tenham terminado. Por enquanto ficamos com estas indicações. Como repeti e já o disse várias vezes, há muitas outras importantes. Fiquem com estas ideias e vamos voltando a falar. Até breve. Tchau. 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 Tchau.